A coletiva de imprensa aconteceu na sala de reuniões da Prefeitura e contou com a participação da Prefeita Margot e os representantes do setor de tributos e dívida ativa, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Econômico, Gabinete e Departamento Jurídico. O primeiro projeto anunciado foi o REFIS, Programas de Descontos de Dívidas com a Prefeitura. O REFIS é um programa de descontos para pagamento das dívidas com a Fazenda Municipal. Esse programa vai aplicar descontos sobre os juros e a multa da dívida e ele vai ter início agora no dia 13, dia 13 de setembro, na segunda-feira, e vai finalizar no dia 29 de dezembro. Ele vai funcionar assim, vai ter descontos de 80% até 50%, dependendo da quantidade de parcelas, né? E para ser feito esse, para ser aceito esse pedido, a pessoa vai ter que fazer um protocolo, né? A gente vai passar toda essa orientação lá no setor de tributos, então quem tiver interesse tem que estar procurando a gente lá. Nós vamos passar as orientações e a pessoa vai realizar um protocolo e, através desse protocolo, a gente vai conceder esse desconto. As pessoas ficaram, assim, na questão financeira, um pouco atrasadas por alguma coisa, não podem conseguir alguma certidão para conseguir algum crédito. Então, essa é uma oportunidade que a população vai ter de regularização fiscal. As orientações com relação às possibilidades de parcelamento, elas vão ser individuais, né? Então, a gente vai ter que fazer uma análise da dívida da pessoa e passar para ela qual vai ser a possibilidade que ela tem. A vista em 12 vezes, 24 e até 36. Então, é até 36 vezes a pessoa vai poder parcelar. E aí, vai conforme os descontos, né? 80% a vista, depois 70% em até 12, 60% até 24 e 50% até 36. Mas, essas possibilidades, é só conforme a análise mesmo da dívida. Então, por isso que a gente solicita que a pessoa compareça no tributo para a gente fazer essa análise e aí, depois, a pessoa vai fazer uma solicitação via protocolo, né? Tem um formulário próprio que ela vai ter que preencher e protocolar essa solicitação. Outro projeto apresentado durante a coletiva foi o Emprega Andradas, com o objetivo de facilitar o dia a dia de quem está atrás de uma oportunidade de trabalho. O objetivo é justamente esse, de ir de encontro com a necessidade de se colocar aquele que está procurando emprego, o candidato, de uma maneira mais fácil e acessível, em contato com aquele que está oferecendo, que está com a vaga aberta. O Emprega Andradas, ele surge justamente nesse sentido, né? Com esse intuito de facilitar a vida, tanto do empresário para a contratação, quanto do candidato, de encontrar a vaga de trabalho. Através desse portal, desse site, Emprega Andradas, o candidato vai poder se inscrever, preencher o seu currículo, fazer um teste comportamental ali para análise do seu perfil comportamental e, em contrapartida, também a empresa vai poder, de maneira gratuita, disponibilizar ali sua vaga de emprego com as características que ela pretende daquele candidato para que seja preenchido aquele cargo e o sistema faz um cruzamento, um match perfeito entre empresa e candidato, onde o candidato vai aparecer em um ranking do maior para o menor para a empresa, para que essa convide, de uma maneira mais assertiva, os candidatos para a candidatura, de acordo com o perfil e a necessidade da vaga. O que vai economizar tempo para a empresa, na questão de contratação, que a gente sabe que essa parte é um dos maiores custos da empresa. Vai nos ajudar na questão de geração de estatísticas e números de necessidade de capacitação para busca e apoio de formação técnica. E também o candidato vai ter a possibilidade de acesso de visibilidade melhor do seu perfil e das habilidades que possui. Tudo isso como um cumprimento de uma das intenções da administração de auxiliar e desenvolvimento do nosso município. Certeza que a gente vai ajudar muitas das pessoas, né? Tanto as empresas, que o foco nosso é prestigiar as nossas empresas também. Vocês podem ver que quando é emprega andrada, a gente está olhando do lado da pessoa que precisa do emprego, mas da empresa também. Porque dentro dessa estrutura toda, a pessoa, vamos supor, a empresa precisa de tal funcionário. E ele não tem as qualificações. Nós estaremos trabalhando com o intuito de fazer essa qualificação, né? Então, eu acho que ganha de todos os lados. Para a cidade vai ficar muito bom.